Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, a gente vai jogar Five Nights at Freddy's, né? Então, é um jogo, né? Assustador, né? Então é parte 3, então nem bora, vamos nessa, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o sininho. Vamos no New Game. Olha, gente, foi criado em 2014 desse jogo. Nossa, que nostalgia, gente. Muito louco. Mano, é muita nostalgia, gente. 2014, cara. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar aqui, a gente que deu. Estou no New Game. Oh my gosh, it's bigger. Uhum, vai parecer ser idiota, né? Escuta, agora eu já... Caraca, velho. Tá bom. Esse telefone maldito. Vai ficar ligando mesmo. Vai ficar tocando mesmo. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Cara, não. Senhor amado. Nossa, a gente está gastando má energia, cara. Minha noite, cara. Mano, 95, cara. 94, velho. Essa é a minha animatronics. Ai, velho do céu, meu querido. Abone, a Chico, o Fredo. Foxy. Cara, 91%. 90? Não, não, não. Está gastando muito rápido, mano. É para que esse jogo é maldito, hein? Pienesta. Ah, eu tento não. Não. Não, não. Eu não sabia que ia ficar gastando toda hora. Ah, eu tento não. Ah, eu tento não. Ah, eu tento não. Pirateco. Backstage. Showstage. Spoon closet. E how, gonna? Where's how, gonna? Where's how? Yes, how? Kitten Let's run Cara, eu vou tentar dois Sou cachorro do céu Vai ficar É um foque do céu É o maldito que fica Fica cantando Que foi fácil É o gol do Fred É Cupcake Que é o cupcakeinho Mano, que maldito Eu tô maldito aqui Uma hora da manhã Cara Essa música aí Parecendo no fundo Ah Eu atentei a gente Cara, 75 Cara 74 2 horas da manhã Vai ser quase Ah, 72 Gente Esse jogo é maldito Que fica gastando toda hora Eu tô fora de lá Mano Por que eu jogo E precisa ser o extremo Oxa A pressão É uma música Preferida de novo Ó Acabou Ah O Boni Saiu Que sorte Mas você tá no dia Ela Não Ah não Boni Não tenho como Não é nada Não, gente O Boni Vai ficar me olhando Qual Que é Psicopato Ele quer me matar 2 horas da manhã Cara Cara 60 62 Ah não Mano Eu desisto Eu desisto Eu vou jogar Nunca vai Cara Esse foi o caminhão Olhando, né Meu senhor Oi Por favor Aqui não aparece O gol do Fred O gol dele O Alfredo O velho O O Alfredo O Alfredo É o Alfredo Dourado Alfredo Ai Senhor Me Ajuda A gente Não quer Morrer Bem Jesus Sobreviver A gente Não quer Morrer São 3 horas Da manhã Cacete O Sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder No inferno Não sei Mano Cadê o velho Cadê esse coelho Cadê o coelho Cadê você velho Cadê A Chica A Chica A Chica O Fred Ainda Tá Fecha Fecha Meu filho Ainda bem que a gente Conseguiu fechar Mano Uh Meu Jesus Me ajudou Uh Ai velho Não vai Não vai Não Não tem Não tem Não tem como Gente A Chica A Maldita Cara O Alfredo Aqui Ah mano Agora Quê Ainda Você tá De novo Se é uma De Cara Meu Senhor Não vai Ele não quer Sair Vai ficar Gastando Na energia Ah não O que Falei Albone De Maldito Maldito Pode Pareça Marela Mãe O sangue De Jesus Tem poder Né gente Batalheira Ih Voltou Vai ficar Ah Chica Véi Ah Véi Cadê a Chica Cadê o Boney Cadê A Chica E o Boney Uh Vocês é Maldito Aí meu Vai dar Cinco horas Da manhã Que você Quer me matar De novo Ô adiota Olha o que Os dois Maldito Aí O Fred O Alfredo Não quer Sair Tá Pérbola Faz Vem Não Não tá Aqui Não tá Aqui Não Ué Será que ele Tá Aqui Cara Ele É um Boney Esperto Aqui Tá Aqui Vem É É É Boni Gente É É É É Boni E a Cita Tá Aqui Ufa Vai dar Seis horas Da manhã Por favor Deus Não quero Que morra Meu Fierno Inferno Leiflerno Leiflerno Decei nove Que pode ser Dezoito Leiflerno Vai dar Seis horas Da manhã Que a gente vai Conseguir Encerrar Seu jogo Não Será Mano Os diabos Vai ficar Aí O Alfredo É Malpreguiçoso O Alfredo Mano O Fred Que é No Noite Um Ele fica Tão Pregoçoso De Levantar Que Não Parece É Maravilha 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 Gente Quem gostou Do nosso Vídeo Deixe seu like Se inscreva No canal Deixe Sininho E Tchau